Olá, este é o Doutor Finanças. Aqui, ajudamos os portugueses a gerirem melhor as suas finanças pessoais. Não só lhes damos informação e ferramentas, como negociamos as melhores condições para os produtos financeiros de que precisam. Na prática, ajudamos as famílias a poupar no crédito de habitação, nos créditos pessoais, nos seguros, mas não só. Temos 70 doutores especialistas que ajudam os mais de 5 mil portugueses que todos os meses se inscrevem no nosso portal. Queres saber como? Vem conhecer alguns dos nossos segredos. Vamos começar pelo primeiro. Como é que estes mais de 5 mil e 500 portugueses nos chegam todos os meses? O nosso site é um portal de referência em literacia financeira em Portugal. Temos milhares de artigos que ensinam a poupar e a gerir dinheiro, mas também dezenas de ferramentas e simuladores. Recebemos mais de 6 milhões de visitas por ano e todos os anos este número tem duplicado. Temos também uma newsletter com milhares de inscritos e, claro, marcamos presença nas redes sociais. Contamos ainda com uma rede de parceiros de conteúdo com quem partilhamos dezenas de artigos todos os meses e uma relação muito próxima com a imprensa. Mas, mais do que isso, damos um serviço de excelência. Queremos que cada pessoa fique totalmente satisfeita para que nos recomende. Portanto, quanto mais pessoas ajudarmos, mais pessoas nos chegam. Prontos para desventar o segundo segredo? Vamos então perceber como é que conseguimos ajudar todas estas pessoas. O segredo está na forma como pensamos todo o processo de interação com o cliente. Para isso, vou contar-vos a história do João. O João é um português que vai comprar casa e quer um bocadinho de habitação. Depois de navegar pelo site, lembra-se que um dos seus amigos até já lhe tinha falado no nosso serviço. Não hesita e inscreve-se no portal para poder contar com a nossa ajuda. Ao inscrever-se, entra no nosso sistema, a clínica. E aqui começa a magia. A clínica vai centralizar a informação trocada em todas as interações e todo o histórico do processo. Nesse instante, o João é contactado por um dos nossos especialistas. Qual? A Sofia. O nosso sistema detectou que a Sofia era quem estava com mais disponibilidade nesse momento. A mensagem da Sofia explica ao João o que vai acontecer de seguida. Vão ser precisos muitos documentos que o João vai ter de recolher no Portal das Finanças e no Portal do Banco de Portugal. E o João começa logo a imaginar o trabalho que vai ter e o tempo que vai perder. Felizmente, nós ajudamos a obter esses documentos em segundos através do nosso assistente de recolha de documentação. O João é convidado a usar uma página que o ajuda a obter todos os documentos de forma automática em segundos. O João opte então por usar esse serviço. Coloca as credenciais das finanças e em segundos recebe os documentos no e-mail. Simples e rápido. Ao ativar a opção de enviar para o especialista, a Sofia também recebe os documentos na clínica. A Sofia está logada na clínica que usa para enviar uma mensagem ao João a agradecer os documentos e aproveita para pedir o envio do cartão de cidadão. De seguida, vai ao separador dos documentos ver se está tudo certo e confirma que o sistema leu o conteúdo dos ficheiros enviados pelo João. Depois, vai descobrir a taxa de esforço do João e o seu LTV para perceber qual é a melhor solução para ele. Para isso, teria de preencher manualmente a ficha do João com dezenas de campos, um trabalho repetitivo e que demora imenso tempo, mas não na clínica. A clínica leu o conteúdo dos documentos, imagens ou PDFs enviados pelo João e extraiu os campos que a Sofia teria de preencher manualmente. E já está. A ficha do João fica preenchida. Agora, já é possível ver no scoring do João a sua taxa de esforço e LTV. Depois de perceber que tipo de serviço o João pretende, a Sofia já pode começar a negociar com os bancos. Escolhe os parceiros com quem vai negociar e utiliza a clínica para localizar os balcões mais próximos do cliente. Depois de escolher o balcão, partilha o processo. Esta é a Vera, gestora de conta do Banco Bum. A Vera recebe um e-mail enviado pela clínica a indicar que há um novo cliente que quer negociar as condições do crédito. O e-mail não tem qualquer informação sensível do cliente. Para a Vera obter os dados, segue o link no e-mail e faz um login seguro na clínica. A partir daí, a Sofia e a Vera vão negociar as melhores condições para o João. A Sofia irá fazer a ligação entre o João e o Banco Bum. À medida que o processo avança, o João pode acompanhá-lo na sua área pessoal. A Sofia e os nossos doutores irão acompanhar o João até ao fim de todo o processo, só descansando quando a escritura estiver feita e a chave da casa nova na sua mão. Gerir milhares de novos clientes todos os meses, com processos longos e complexos, não é fácil. Para podermos medir tudo o que está a acontecer, todos os dados recolhidos pela clínica alimentam em tempo real um Power BI. Através do Power BI, conseguimos saber tudo o que acontece, medir tempos de contacto, analisar níveis de serviço, perceber quais os melhores parceiros e muito mais. Com isso, vamos afinando e melhorando o nosso serviço. Tudo isto é possível graças a uma equipa mágica. Por detrás dos doutores especialistas que acompanham o cliente, existe um conjunto de outros mágicos nos departamentos de Marketing, Comunicação, IT e Inovação, Recursos Humanos e Área Financeira. Existe uma equipa apaixonada que trabalha todos os dias para melhorar o serviço que damos ao cliente, para construir novas ferramentas e para fazer o Dr. Finanças chegar a cada vez mais pessoas. Somos apaixonados pelo o que fazemos, somos adeptos da excelência e é por isso que somos Dr. Finanças.